Fala rapaziada, ligado aqui no Canal Glorioso, final de jogo aqui no estádio Newton Santos. Primeira vitória aqui do Botafogo, 3x1 contra o Macaé, terceira rodada do Campeonato Carioca. E eu vi o Botafogo hoje muito semelhante àquele que ganhou a vitória do Espírito Santo na última segunda-feira por 2x0. Cara, teve muitas coisas de positivo, também teve muitas coisas de negativo. Chega aí, pós-jogo aqui. Fala aí, o que que tu gostou e o que que tu não gostou hoje? Muitas coisas para serem melhoradas, principalmente, tomar-se o foco no Macaé, porque não pode acontecer. Cara, então vamos lá. Valentim, mesmo jogo de sempre, né? Até que no primeiro tempo ele tentou ter o controle da porta de bola, mantendo o ataque, mas não criamos chance, criamos uma ou duas. A sorte, eu acho, do Valentim, que a gente fez o gol muito rápido. Exatamente. Acho que com menos de 5 do mundo a gente fez o gol. E um dos pontos positivos é o Pedro Raul. Jogou bem, apesar de ele ter errado uma bola, mas aí aos poucos vai melhorando. Aos poucos vai melhorando. O passe do gol foi dele, espetacular, é espetacular. O segundo gol, né? O segundo gol, é. O segundo gol. O gol do Luiz Henrique. E, cara, é a mesma tônica de todos os jogos do Valentim. A gente tomou um sufoquinho do Macaé. O segundo gol foi de contra-ataque, que o Pedro Raul achou um passe espetacular com o Luiz Henrique. E o terceiro, como é que foi? Já não lembro. O terceiro foi um lance, sei lá que eu não lembro, que eu já estou alegre. O terceiro lance? Mas foi o gol do Bruno Nazário, que também fez uma partida. Ah, foi. Fez uma boa partida. Fez uma boa partida. É aquilo. O time desse ano, eu acho tecnicamente melhor do que o time do passado. Melhor, melhor. Porém, como eu falei em outros vídeos, na mão do Valentim, cara. Cara, ter o Valentim como técnico é complicado. É complicado. Mas, se a gente for falar peça por peça, nosso time é melhor. Melhor, melhor, melhor. É muito mais técnico, o atacante é mais técnico. Temos um 10 de criação, que a gente não tem há muito tempo. E vamos ver se o Valentim vai conseguir dar cara para esses caras, que eu, Rafael, achei fácil. E a nossa principal competição, no início, eu acho que nem o Carioca. E sim a Copa do Brasil, que a gente já tem um desafio muito grande. Cara, a Copa do Brasil. Que é o Caxias, na primeira fase. E é importantíssimo a gente passar. Cara, a Copa do Brasil, na real, é a nossa principal competição. Quanto mais na frente a gente conseguir ir, mais dinheiro a gente vai ganhar. Então, passou dinheiro, passou dinheiro, passou dinheiro. É a melhor coisa, é a melhor coisa para a gente. O Brasileirão, óbvio, a gente tem que ficar na Série A. Essa é a missão de 2020, ficar na Série A. Mais na Copa do Brasil, quanto mais novo a gente for, mais dinheiro entra. Melhor para o Botafogo, melhor para a S.A., melhor para todo mundo. É isso. É isso. Estou aqui com o Forneta, assistindo o jogo do... Hoje de S.A., né? Hoje de S.A., primeira vez que eu assisto aqui de camarote. Eu também. É uma experiência diferente, não tem aquele calor mais visualmente falando. Você consegue analisar o jogo de uma outra forma. A visão do jogo é completamente diferente. A gente não assistiu muito, que nem já estava bebendo, enfim. Botafogo e Macaé, você não pode assistir só. Não, é jogo do Botafogo, no geral, você não assistiu só. Mas, primeira vitória no Carioca. Bons pontos positivos, temos alguns bons pontos positivos. Acho que a maioria, Marcelo, monstro demais. Pedro Raul, Luiz Henrique fez um... Luiz Henrique, Luiz Henrique fez um... Além do gol. Bruno Nazário, o Thiaguinho, a dinâmica no meio campo, a marcação. Não decepcionou tanto, mas... Não comprometeu, não comprometeu, Thiaguinho. Enfim. No geral é isso. Alguns pontos positivos individuais. Coletivamente, teve um pouquinho positivo no primeiro tempo, porque a gente estava pressionando o Macaé mesmo, ganhando. Mas depois já era, virou o Valentim sempre. É isso. Mas é isso, rapaziada. 3x1, primeira vitória aqui no Carioca. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Se inscreve, deixa o like, se inscreve, compartilha. E o podcast Corneta 7, vê todos ou ele vai participar sempre agora. O melhor podcast do Botafogo. Pode participar. Corneta 7. Spotify, iCloud. Deezer. Apple Podcast. Todas as plataformas. Nubo Podcast, tudo. Youtube também. Mostra para onde vai agora, vamos beber mais uma cerveja. Vamos beber mais uma aqui, a saideira. É isso. É para quem? É para o Pedro Raul, lindo, maravilhoso. Pedro Raul, eu te amo. Você é lindo. É isso. Pedro Raul, você vai ser o artilheiro do Botafogo em 2020. É isso. Tamo junto. Fé.